E aí pessoal, estamos aqui gravando um vídeo aqui de Pokémon Go, tomara que vocês gostem do vídeo. Dê like, se inscreva no canal, deixe seu comentário e compartilhe esse vídeo. Hoje eu vou fazer uma raid de Tentacruel, tomara que vocês gostem. E eu vou fazer uma raid, tá? E tem uma pessoa que vai me ajudar também nessa raid, então vai ser mais fácil por causa disso. Aqui o meu amigo Pikachu, pica pica, pica chum. Tentacruel? Vou concentrar os Pokémon Go contra o Tentacruel. Coloquei o X-Sector, vou colocar o Jotun, vou colocar aqui o Heracos, né? Heracos e Tentacruel não. Eu já tenho Tentacruel, só pra vocês caem e saber. Eu já tenho Tentacruel. Tachu, tá torcendo para mim? Claro, Matheus. Você tá louco? E se eu quiser fazer uma série ensinando vocês a falar em inglês com o aplicativo do Olingo, Se vocês quiserem, se esse vídeo bater... Trinta mil likes eu vou fazer isso, tá? Na verdade, vinte. Porque trinta mil já tá muito demais pro meu canal que não tá nada famoso. O pai já consegue muito mais ver o que isso. Qualquer hora, no outro vídeo que eu fizer, de qualquer outra série, eu vou falar que meu pai vai colocar o link do canal dele na descrição. Pra vocês acessarem e inscrever no canal dele, porque ele tá precisando de mil inscritos pra conseguir ganhar de dinheiro com a Google, com o YouTube. Porque ele já tem muitas views. Agora vai começar a batalha! Agora eu tô atento, agora eu tô atento, hein? Vou começar a bater aqui com o X-Hector. Tá dando super efetivo aqui. Vou dando o X-Hector. Vou dar aqui o... O Solar Beam, o ataque especial dele. Vai! O outro cara tá com um Lugia, um Pokémon lendário, tá? Pra vocês ficarem sabendo quem que é aquele passarão que tá batalhando comigo, é um Lugia. Vai, Dragonite! Vai, Dragonite! Vai, Dragonite! Vai, Dragonite! Eu vou dar o Hyper Beam, pessoal! Esse ataque é o especial dele. Vai, Dragonite! Aquele Lugia deve ser... Ó o talo, né? No CP. Ele já sobreviveu tanto tempo? Jolton! Vai, Jolton! Vai, Jolton! Tô dando... Tô fazendo o que que dá aqui, hein? Zé... Não, Zé, dá pra aqui. Tô meio doido aqui, tá? Tô meio doido aqui. Vamos ver se melhor aqui. Chegou meu Heracose. Chegou meu Heracose só... Vou dar os seus ataques de luta. Vou dar o Cross Combat. Não deu tempo pra dar o Cross Combat. Heracose. Herinha vai, Herinha! Não vai, Frally, Guita! Vamos com Ice Beam! Nossa! Eu tô... Vai, Frally, Gator! Ah! Hera, Hera, Hera... Vai, Hera! Conseguimos derrotar essa Rage, pessoal! Vou recolher os itens que capturaram o Pokémon. Daí eu vou encerrar esse vídeo. Ganhei 4 Golden Rosberries, 2 Revives, 6... Ah, você gosta de poção e Stardust. Bastante Stardust. Ganhei 12 bolas para capturar esse Pokémon. Vou mandar essa Golden aqui. E ele tá no clima, que tá no jogo. Então, tá ótimo. Tá muito bom. E aí, pessoal? Eu vou gravar... Eu não vou gravar muitos vídeos de Forza Horizon 3 frequentemente. Sabe por quê? Porque vocês não estão dando muito apoio. Tá? Eu não vou gravar muitos vídeos de Forza Horizon 3. Vou gravar mais de Clash Royale e Pokémon Go. Que é o que vocês mais estão gostando. Eu vou falar para o meu pai se ele pode fazer vídeos de FIFA no canal dele. Para ver se vocês vão gostar também. Alguns vídeos do canal dele. Eu ganhei... Nesse ginásio. Tá? Eu ganhei essa Rage. Dê likes. Se inscreva no canal, deixe seu comentário e compartilhe esse vídeo. Vá... Lê...